Em Conselheiro Pena, um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite deste domingo. A polícia militar recebeu denúncia sobre troca de tiros e ao chegar no local, a polícia encontrou a vítima já sem vida. Roberto Tomás está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde aos nossos amigos do Balanço Geral. É isso mesmo, Nicolamé, diz os moradores da Rua Mariana, lá em Conselheiro Pena, não dormiram no final de semana depois dessa troca de tiro que matou um jovem de 20 anos, Carlos Daniel de Oliveira, que estava sentado na porta da casa dele junto com amigos. E dois homens chegaram e já disparando contra eles, Carlos Daniel foi atingido com dois tiros na cabeça e também um outro no braço direito. O amigo dele que estava do lado, ele foi atingido com um tiro na testa de raspão. Por muita sorte, ele não morreu também e foi levado para o hospital lá de Conselheiro Pena, onde foi medicado e logo em sequência liberado. A polícia chegando ao local, Nico, foi recebida pela namorada, que se diz esposa também, do Daniel. E ela contou que esses homens chegaram e pegaram eles desprevenidos, sentados, conversando. E aí conseguiram tirar a vida desse jovem, muito jovem, 20 anos de idade. No local, a PM também recolheu cápsulas de pistola 9mm e também de 380mm. Algumas picotadas e outras não foram picotadas. Então, intactas nesse local. Tudo isso vai servir também para a perícia tentar, fazendo o exame de balística, comprovar e a polícia, logicamente, encontrar essas armas e também os autores. O que não foi possível, Nico, definir foi a motivação desse crime, mas a polícia suspeita que tem o envolvimento de tráfico de droga e invalidade de gangues naquela região. Nico? É, obrigado, Tomás, por sua informação. Aguardar aí os trabalhos da polícia, os trabalhos de sequência. Daqui a pouquinho está de volta. Um abraço aí para a turma da Polícia Militar de Conselheiro Pena, comandados pela Tenente Thaís, que é minha sobrinha, inclusive. Um abraço aí para a turma da Polícia Militar de Conselheiro Pena.